Chama! Há momentos da vida em que precisamos de ser Desfira! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o show Nossa, amor, saindo água, paz Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Teu beijo não tem o mesmo sabor Chama, chama, chama! Os teus carinhos não me fazem dormir Nem sua quando a gente faz amor Kiko, pra cá Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que vão Tem nada bom Que satisfação é do seu A minha banda pode parar que vocês cantam E você E em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Obrigado, gente! Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar É o melhor do mundo, rapaz! Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Peço atenção vocês agora Ao meu sanfoneiro Eu vivo com a saudade da minha terra Ai, ai, ai! Se que me adianta 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 Adeus, paulo, se é no meu coração Abro o meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo amorada Começo a cantar Com satisfação Arrei e burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado vedando Sabe a cantando Chora, meu gaitê! Ai! A minha mãezinha já telegrafei E já me... Cê tá doido? Cerveja gelada Um churrasco, que bom Essa galera Maravilhosa, gostei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Da terra querida Que me viu nascer Já ouço o sonho Vamos lá, Jonas! Com o gado cantando O iambupiã Tudo escurecer A lua prateada Da lã da estrada A relva molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Ó Vocês vão ficar caladinhos agora Agora vocês escutem Essa chamada Vai Nossa Senhora Me dá uma vida Pelo amor de Deus Eu quero que visse meu nome Na sua seda Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu pédio Quando os seus amores Não me satisfaz Mãozinho, abraço e me canta, mãe Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Arthur, Mariana, vai, vai, só Por isso é que decidi Vai, pai O meu Deus É fora de louca Você vai te escapar às vezes Telefone mudo Não pode chamar Quem gostou faz barulho Que lugar, meu Deus do céu Uma salva de palma Pra esses dois aqui Beleza gelada Um churrasco Que bom Essa galera Maravilhosa Gostei De tanto sofrer Nessa madrida Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço o sonhão Olha lá, Jonas Um gado encantando O iambu pião O iambu pião